MÚSICA MÚSICA Eu me lembro de tanta coisa, será que a minha ensaia está boa, não é? MÚSICA 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 Eu não vos disse ó, as coisas para baixo vai acabar e estás exposto a vir-te todas as vezes aqui e estás por baixo, ontem vem estás a cair, ontem vem, é mais ou sem. Olha a mãe, a mãe estava no meu carro assim e tinha muitos anos na América, sabes qual do que é que eu comia na América? Era a comida mais barata, era um prato de feijão e seis ovos em cima, a gente daqui não podia comer um ovo para perder, se começa um ovo para perder é a cair, tinha que pagar o fico está a querer, puxou um cozinho e lá fora não mexia o fico, lá fora não mexia? Nada, aqui não é pá né, esta para está a achar cá e essa é a coisa de infracção, essa é a coisa de cancerou-se, tu sabes bem que o meu especial aqui da Rabenia que fui há 50 anos para o Canadá, agora morreu fulano no Canadá, que é fiz desastre, não, cancerou-se e tudo cancerou-se. E vi o médico que outro dia... O que foi criado aqui, o que foi para lá, agora o que é criado lá vai se adaptando às escolhidas. E vai de onde, outro dia o médico na televisão disse que o pior veneno que nós hoje em dia tomamos é o remédio para o colesterol, dá cabo do resto do organismo o colesterol, o que nós tomamos para baixar o colesterol, é um veneno. Olha cá é um veneno. É um veneno agora... Para o colesterol cá estou 8. Só está aí cheio de colesterol mas está aí que é uma maravilha. Eu conheço uma sabedoriação vacia, quando te espiar a casa, para andar, cá se cobra no chão. E ele disse é pá, tu és velho ou com cheiro velho ou o outro sei. que é que tu és. E que tu és. Eu te vi um mês, um dia só de usual, a colesterol, tu tens de diabetes, tu tens de sangro-se, tens de colesterol, a pior lago não está a mamãe. E disse, foi céu, tu és ainda queimás. Isto não era nada não é? Era a melena de cebronho. E tu és a queimás ainda. Toma comigo. Três ou quatro nem é a mamãe que o outro. Então eu vou te falar uma coisa. Se tu quiseres e nos três meses ficas limpo. Se quiseres, se não quiseres, não vou brigar. O outro e o outro. Eu já faço isto, faço. O que é que o senhor faz agora? Eu comecei a fazer cachaça e se confunda com duas ou três garrafas, vai fazer nossos. E por isso eu acabei dois ou três dias de filhar para levantar ou não. E disse ao doutor, ó João, o que é que te aconteceu? Não me aconteceu nada. Eu ainda sei em que estarei estou. Ó João, aconteceu-te uma grande coisa. O teu sangue está limpo. Os diabetes já foram embora. O construta anda natural. Já o conhece. Isto é uma maravilha. E o que é que ele tomou? Um chá? Um chá. Um chá de quê? Um chá de bálsamo. De bálsamo? É um bálsamo para essas casas. Ah? É um bálsamo para essas casas. É um bálsamo para essas casas. Ah? É um bálsamo para essas casas. O professor Tomão Érbico da Anzegronome. O João de Lima. O professor Tomão érbico de Anzegronome. O João de Lima. O professor Tomão érbico de Anzegronome. O senhor Tomão érbico de Anzegronome. O João de Lima. Sim, o João de Lima que morar no dia depois do ano de hoje. O João da Líbia foi adolescente. O João da Líbia foi adolescente. É um bálsamo para o Fanfá, rapaz. Tinha estado na concessão a trabalhar na igreja. O João da Líbia. Não era só que estaremos. Ia lá rezar. Ia lá rezar. Gostas logo como é que se sabe, mas já também já está, e hoje já ouvi as mulheres que veste, e agora eu vou fazer um cházinho para o festival assim ficar, não sei, há cházinho que eu fiz, fiz cházinho e fiz e vi frutas para continuar, e aí vai diz Ah, o senhor tem azeite e tamo no Iquantela, olha onde está a casa? O senhor está bem? O senhor estava um peito aqui, estava no voo e eu disse, olha, não dizemos que eu vou, não devia passar por outros lugares, mas temos, oh mestre, nem me parece a verdade, estou bom, estou bom. Estou bom. Estou com todos os doídos. Bom. Ando a pouco comem todos os doídos, está bem, não é mais mal, e tu o voo há mais de 20 anos, em TN, chegou a tomar o baquete, eu vou com todos os doídos, eu me trudue e vim dizer, olha, eu vou fazer uma... O senhor nunca fumou? Foi, nunca fui fumar o de Oficial, é para fumar o de Seguense. Nunca foi o de Oficial, foi daquele tabaco natural, foi? Para fumar o de Oficial, só se fosse falar um demor, estava fumando de cada um de trinho, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O senhor também fala em tabaco, a respeito de tabaco, a gente tem que usar uma coisa, tem que usar uma coisa, o senhor sabe, o tabaco não mata, não mata. O senhor é que disse a ele foi? O tabaco desmoraliza a pessoa, mata com os pulmões, sofre via o tabaco e a bebida, a bebida é que a bebida não mata, não mata, o senhor não sabe o que é que mata? Eu não sei, mas eu sei que o senhor não sabe, o senhor sabe. A única coisa que mata é a morte. A doutora da camiseta, quando ela chegar... Esta é que mata mesmo, é verdade. Pois olha o chato é que é fácil, muita gente. Acredito, eu acredito. Eu acredito. Eu te peço a qualquer que te passasse na tua profissional de carpinteiro, alguma coisa que te passasse na tua vida, na teintaria, que és-te uma casa baixa ou não, que és-te, que és-te uma casa baixa. Quei... Quei olha... É que isso aqui não é uma rua da igreja. Sim. Vem-se a lei de transvalcão, como estão a estar fazendo? Pois rasgados para as flutas para as flutas para os dois dos graus. E cá que eu fui, tinha feito aquilo da minha moto, tinha escurado bem, e naquilo... Estava-se tão aliviando-se por cá. Acaba... Acaba diz... Vamos lá... O pedreiro... Já tinha que ter a escala fora... E como tornou o portão... E como tornou o portão... Estava a bandeira em cima... Estava a desembatir-se a mão fora e hoje a agosto... Já notava da sua mão... Já notava da sua mão... Já notava da minha mão... E a filha... Pó é bom... Comprar a bandeira... Isto é um goiço... Está bom... Mas o senhor tem... O senhor com a 91 tem a mesma mente de que tinha 20 anos, não é? A mesma coisa... Acabei-se a pensar a mesma coisa... Não... Acabei-se a pensar a mesma coisa... Acabei-se a pensar de 6 anos... Ah é... Acabei-se a pensar de... 6 anos... 6 anos agora... Daí eu não lembro... Coisas que passou por mim... Há 6 anos... Não tinha ideia de 6 anos... Sim, sim, sim... Foi... Até o primeiro... E não devia... Que vim a saber... Mas já... Arrabia disso... Eu não sei... Não avô... Mas descobris-se avô... Era um Tijão Fonseca... Que morava aqui na rua... O senhor... O senhor... Na altura tinha... Eu estava uns 5 anos... Até era... 3... 5... 4... Então... O senhor... O senhor... O senhor... O senhor... Tive White... Oiro... Um ovo... Ou um queixo... Que a gente está lá... Tipo, meio querer... Que eu se fode... Que as vezes... É mas o Time... Não vai estar sentindo... E Itabaque... Como o que estava com... . . Sr. José vai acompanhar agora a processão toda ou a açãoледinho? . É agora atrás da processão o senhor? É? Sim. Vai um bocadinho agora, um bocadinho só, é? É só o que é que é, vamos ver se daí, esta hora que está, já está fora daquilo que foi criado. A que hora era esta hora a processão ou era de manhã? Era de manhã? Não, as pessoas são mais esta hora, mas esta processão era de terceiros, o Paulo estava aqui e os terceiros já estavam, ah, que na lambarim para sair, eram os terceiros, cada dia, dois três, dois três, dois três, naquele tempo aqueles rapazes novos, na segunda-feira nós trabalhava, já chamava-se a segunda-feira dos mulheres, e eles ontem vindo para a igreja, estava o pronto-vindo, um dia que ele meiaço já para estar aqui. E aí, trinta e um para cá, até setenta talvez, é que é o seu dia, os touros, quer dizer, os touros, os touros, os touros, os touros e... E um pouco mais. E fica demorado às vezes o mês e dizia, ah vai dizer, já não sou hoje, isto aqui é da minha casa, é a minha casa, é o que é? Mas querendo, mas porque querendo. Vejo, tens o feito aí assim, que ressono, nunca saíste e nada de carnaval, nunca saíste e nada de connosco, é? Uma dança. Uma dança de espada não? Não, não, não. Começou a ouvir pequenos, foi muito pequenos na dança, foi pequenos na dança, e os João Coelho, ele já foi assim comigo, é que a hora desta dança tinha que ler organização. E é que não sabia ler na catástica, mas sabe, tu vai na dança que é preciso ter, que vai ler uma carga, assim assim, essa, e não dou para dançar. O meu tom, lá se vai assim, ou alto. Se for alto, despeta a pessoa, por favor, que eu não vou. Ou baixo para lá, baixo para lá cá. Olha, fui, acabo de uma semana, e disse aos altos, olha lá, e não dou para isso. Tem um limão acima de mim, talvez, é Francisco, e se eu andei a piano. Os viz-se é um doi. E depois de olhar, leitou-lhe a me levar. E depois de olhar, olha, a mala da cargada, e a dor de todos os dias, os vansareiros, vá-me rastraxar-se para me dar peixe-poa para afinar a cargada. E aí E aí E aí E aí E aí